Antes de começar, lembrando que esse jogo é para maiores de 18 anos, se você for jogar, jogue com consciência e com responsabilidade. Esse vídeo é apenas entretenimento e vocês vão estar me vendo jogar. Hoje eu estou aqui no Fortuny Fox e eu vou testar aqui para vocês uma estratégia, que eu já até testei no Habit também, e vamos ver se ela vai ser boa aqui para a gente. Então, bora lá. Primeiramente, vai ser, vou fazer 5 com o turbo desativado, tá? Então, vamos lá. 2, 3, 4 e 5. Agora, 5 no turbo. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, 10 automáticas. Opa, já até ameaçou aqui. Top. Bom, por enquanto ainda... Opa, não é que ele entregou? Eita, de primeira sim já entregando, caramba. Vamos ver se ele vai entregar mais vezes, né? E vamos ver se a gente já consegue um bônus bom aqui também, né? Vai que... Se vier um bônus bom também, a gente até para, né? Opa! Nossa, esse daí é o melhor. Nossa, imagina se viesse com o melhor aí. Eu ia ficar muito feliz. Mas é muito mais difícil com um pote de ouro. Não sei porquê, né? Não sei porquê. Talvez seja porque ele é o maior, né? Foi! E ainda a gente conseguiu... Olha! Mentira! A gente conseguiu ainda um bônus muito bom. Um super mega bônus. Nossa, ganho muito bom. Nossa, não precisava nem fazer mais, né? Caramba! Muito bom. Já fez a boa aqui. Mas, como eu estou testando aqui para vocês, a gente vai de novo. Então, um, dois, três, quatro e cinco. Eu até aumentei um pouco o valor aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora, dez. Vamos lá! Ó, não fez nada, né? Também, o loco acabou de entregar o bônus. Então, é o de se esperar. Vou voltar para o um. Só para ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro e cinco. Agora, dez. Mudando aqui o valor de novo. Um, dois, três, quatro e cinco. Um, dois, três, quatro e cinco. Opa! Olha! Ainda a gente conseguiu um pote de ouro aqui. Mega ganho. Muito bom. Nossa, muito bom. Vou subir aqui um pouco também de novo. Um, dois, três, quatro e cinco. Um, dois, três, quatro e cinco. Dez agora. Opa! Olha, ele entregou. Entregou de novo aqui o bônus. Vamos ver se a gente consegue vezes dez de novo. Acho difícil, mas vamos lá. Uh, bem o melhor. Vai! Vai, 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 vai. Ah, não. Foi bom. Na verdade, foi bom. Tudo que vier pote de ouro é bom. Isso eu tenho certeza. Nossa. É ótimo. Mas se fosse vezes dez, nossa, ia ser melhor ainda. Opa! Ainda a gente conseguiu mais um pouco. Um grande ganho. Nossa, eu deveria parar aqui agora? Sinceramente. Vou só continuar porque eu estou gravando aqui para vocês. Dois. Três. Quatro. E cinco. Opa! Ameaçou de novo. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. E agora dez. Nossa, foi um... Foi muito bom aquele super mega ganho. Agora eu vou descer de novo. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dez. Dois. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Um. Dois. Opa. Entregou de novo. Vamos lá. Vai. Nossa, se ele entregar aqui vezes dez de novo. Ai, está muito diferente. É ruim quando vem tudo separado. Ainda bem que não juntou nada. Ah. Quatro e cinco. Acho que foi... Acho que foi isso, né? Não lembro agora. Opa. Conseguimos aqui mais um grande ganho. Vou testar só mais uma última vez aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Opa. Nossa, o tanto de wield. Olha. Caramba. Tudo isso deu... Nossa, se tivesse vezes dez para essas coisas tudo misturado, seria bom, né? Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Vamos lá. Ameaçou. Agora eu desço. Dois. Três. Quatro. E cinco. Opa. Olha. Quase que a gente completa aqui também, hein? Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Agora dez. Olha. Já até ameaçou de começo. Acho que ele não entrega de novo, né? Não é possível. Ou entrega. Olha. Três vezes. Três vezes. Já que ele ameaçou. Mas não entregou. Acho que agora ele só vai ficar ameaçando. Quer ver? Mas eu abaixei. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E agora dez. Opa. Pote de ouro. Tudo de bom. Olha. Ele vai ficar só ameaçando mesmo agora. Vai. Uma última vez. Não era pra eu continuar, mas vamos lá. Eu vou continuar uma última vez. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. E agora pra finalizar essas últimas dez aqui. Não vou continuar também, senão aí a gente desce demais também, né? E é isso. Comenta o que vocês acharam. Achei muito bom dessa vez. Nossa. Hoje foi ótimo. E tá perto das seis horas ainda. É sete. Eu vou sete, não. Cinco e cinquenta e oito agora. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. Caso você queira saber onde eu joguei, vou estar deixando aqui embaixo. E agora sim. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.